Fala tio Chico, boa noite, boa noite pessoal da live, aqui é o Andros, correndo o risco de sorrar um pouco repetitivo com relação a essa questão dos preços e das dificuldades que as marcas estão tendo para manter os preços que vem sendo praticados até o meio do ano, a gente vê como a Uber teve essa alteração recente, dá para supor que um dos motivos, além desses que já foram citados, da alta do dólar e do preço dos fretes, é que a Conchinerai vinha praticando uma política de preços, pelo menos com esse modelo, bem agressiva, então não conseguiram manter com essa alta que já era de certa forma prevista, mas não conseguiram manter a mesma competitividade nos preços, acabaram tendo que subir um pouco precocemente com relação a outros modelos, outras marcas, e num patamar bem alto de 20%. Então a dúvida que eu queria ouvir sua opinião a respeito é se você acha que tem mais algumas marcas ou modelos que também estão praticando essa política mais agressiva de preços, que podem ter dificuldade no curto prazo de manter o mesmo preço que vem praticando, ou de acabar correndo esse risco de ter um reajuste bem drástico, assim, como aconteceu com a UBA. Obrigado aí, boa noite. Andrus, muito obrigado pela sua pergunta. Sim, eu vou tentar citar algumas marcas que eu enxergo, é uma coisa muito pessoal, tá? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês pode ter uma visão diferente. Eu vejo que a primeira que tomou esse baque foi a Shinerai, mas assim, eu não esperava isso, tá? Fiquei surpreso porque eu esperava que a Shinerai tivesse uma margem maior. Eles não têm uma margem maior. Então eles tiveram que aumentar, mas assim, foi um preço absurdo. Eu tenho uma conversa com o Thomas, assim, eu já citei pra vocês que eu conversei com o Thomas dois anos atrás, quando eu vi a UBA. Há dois anos eu recebi a foto da UBA, só que era uma cor de dura epóxi, era uma cinza. Quando eu vi, eu disse, caramba, velho, essa moto tá linda. E ele, na época, eu vou abrir pra vocês aqui o valor, tá? Na época, ele falou assim pra mim, cara, a gente tá pensando e quem quiser acredita, quem não quiser, fica à vontade aí, também não acredite, tá? Não tô preocupado se vocês vão acreditar ou não. Na época, a gente conversando, e eu citei isso aqui pra vocês, que eu tive essa conversa com o Thomas, eu vi essa UBA, obviamente que eu não podia falar, eu não podia nem citar que era uma scooter e tudo mais, mas eu vi essa moto, eu recebi foto, e eu conversando com o Thomas, foi de manhã isso aí. E o Thomas me falou, cara, a gente tá com essa moto aqui, estamos um bom logando, testando essa moto aqui, e a gente em breve vai lançar, ou seja, dois anos atrás, eles estavam já testando lá na matriz essa moto, e eles estavam planejando vendê-la entre 18 a 21 mil reais. Só que ele falou assim, a gente tá pensando em começar por preço público sugerido 18, 19 mil, talvez até 21. Foi o que ele me falou, lá dois anos atrás eu fiz, cara, não faz isso, velho. Se você lançar esse preço, essa moto vai chegar a 21. Vai chegar muito perto da Inimax. Ou seja, lá atrás já estava-se planejado lançar por esse preço. Por quê? Porque ele sabia que esse preço ia ficar muito, esse preço que eles lançaram de 16 mil e pouco, eu não sabia que eles iam lançar por 16, tá? Tanto que quando eu vi eles se lançarem por 16 mil e 290, eu fiz putz. Porque eu sabia que o mínimo que eles estavam pensando era 18, dois anos atrás. Olha, tô trazendo um negócio aqui que eu não podia nem tá falando aqui. Tomás pode até ficar chateado, mas é pra vocês entenderem que o intuito era até um valor maior, mas eles puxaram pra baixo. Tio Chico, você tá sendo muito passador de pano. Fica à vontade, se acha que você quiser, eu me importo, não me importo com o que vocês pensam. Eu tô falando aqui simplesmente porque eu quero falar. Eu não me importo se a audiência gostou ou não gostou, eu quero que vocês se lasquem. Se eu ficasse aqui me preocupando, é porque eu vou ser cancelado, porque um e outro não vai gostar, vai pro inferno. Vai pro inferno todo mundo, inclusive. Se quiser cancelar contrato, xinerar, inscrito, se desinscrever, vão tudo pro inferno. Eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado em falar realmente o que aconteceu. E Tomás sabe disso que eu falei, que ele conversou isso comigo. E eles lançaram num preço muito inferior do que foi pensado. ou seja, palma pros caras, velho. Mas foi um erro. No final das contas, a gente viu que o pensamento inicial dele tava certo. Lá atrás, dois anos, de lançar entre 18 e 19. Porque se tivesse lançado por 18 e 19, ia ter aquele impacto, mas ia dizer, putz, mas é, podia ser mais barato e tal, mas aí não ia ter esse impacto todo com dólar. Então eles lançaram num preço muito mais convidativo, mas colocaram uma margem muito baixa. Que é o que a gente a xinerai pratica. A xinerai, ela tem uma margem, pra essas motos mais caras, eles têm uma margem menor. Pras motos mais baratas, eles têm uma margem legal. Mas essas motos, eles estão realmente apostando e diminuindo a margem. Foi mais ou menos o que o Sérgio lá fez o vídeo pedindo pra que eles bancassem. O Sérgio foi muito sensato no vídeo que eu falei lá da xinerai, que ele fez um vídeo pedindo pra xinerai bancar esse preço, mas não dá, gente. Porque essa conversa eu tive dois anos atrás. Os caras estavam pensando em lançar entre 18 e 21 mil essa moto. E eu disse, cara, não faz isso. Se você fizer isso, não vai dar certo. Mas eles lançaram num preço menor, ou seja, vamos reduzir tudo que eu falei. Vamos botar num preço menor pra poder avançar. Mas são coisas que eu não posso falar aqui pra vocês. Não dá. Tem coisas que não dá pra... Hoje eu posso falar porque agora já foi. A moto já foi lançada num preço muito abaixo, agora tá 19.590. Mas o intuito deles era lançar na faixa entre 18 e 21 mil. Porque eles já estavam projetando o dólar. Mas como o nosso país é um país completamente instável, não tem como você fazer um planejamento desse. Não tem como, pô. Então eu vejo. Triumph. Triumph vai ter problemas, tá? Com a sua linha 400. Podem esperar. Pode esperar. Porque a margem deles não é grande com a linha 400. Como assim, tio Chico, a moto é barata? Gente, não é uma margem grande. Triumph não tem uma margem grande. Eles estão vendendo ali 35 mil no limite. Aquela moto ali, a linha 400 da Triumph, ela tá vendendo no limite. Por quê? Porque tem que performar, tem a matriz, tem tudo mais. Tem que performar. E é uma marca premium. Quem tem margem é a BMW. BMW tem margem naquela linha 310. Ali tem margem. BMW não vai ter problema, não. Só baixar a margem deles, tem muita gordura a BMW. BMW tem uma gordura assim, ó. Mas a Triumph vai ter problemas. Triumph vai ter problemas em toda a sua linha de motos. Toda. Absolutamente toda. Por quê? Porque eles estão muito agressivos. Linha 1200, linha 660, tudo. Você que tá buscando a Triumph, corre, viu, fi? Corre. Corre. Você quer uma Triumph? Seja de baixa, seja de alta. Corre, viu? Corre porque você não vai ter mais aquela perspectiva de preço caindo em dezembro. Corre. BMW. BMW. BMW nas motos mais caras, eles não têm tanta margem assim. Vai ficar mais caro. Quer uma moto maior? Aí eu tô falando pra geral, tá? Você. Você que tá me assistindo. Quer uma moto de maior potência? Suzuki. Não vai conseguir. Gente. JTA. JT. JT. Toledo. Tá segurando o preço Suzuki há um ano. Um ano. Não vai mais segurar preço. Impossível. Gente, baixou o preço da GSX 1000. Baixou o preço. Então, você quer comprar uma GSX 1000? Compra logo, amiguinho. Mas compre logo. Porque não... Tio Chico, você tá fazendo propaganda? Não tô, gente. Tô dando a real. Vai aumentar. A Suzuki tá segurando o preço há muito tempo. Não vai segurar mais. Não tem como. Porque essas novas motos que estão chegando, eles estão vendendo estoque. Quando chegar o estoque novo, vai ser já preço reajustado. Esqueçam. Esqueçam. Ah, mas então eu vou esperar quando chegar o estoque novo. Eles precisam já vender pra poder compensar o estoque novo que eles vão comprar. Já no preço reajustado. Então, pra quem tava esperando, assim como eu. Porque eu tava planejando fazer uma compra no final do ano. Eu adiantei essa compra. Por quê? Porque eu tô fazendo todo esse meu trabalho que eu digo pra vocês aqui. Eu tô aplicando pra minha vida. Eu já fiz uma projeção pro final do ano. Não tem redução de preço. Tudo vai aumentar em dezembro. Eu estava planejando comprar minha moto em dezembro. Novembro, dezembro. Eu já adiantei cinco meses. Adiantei cinco meses. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir mais comprar essa mesma moto no preço que eu consigo hoje. Impossível. Então, Triumph, Suzuki, Honda vão aumentar. Todas as linhas, todas as motos, baixa cilindrada, alta, Honda e Yamaha, esqueçam. Agora, as que estão segurando o preço, que é Triumph, que tá com preço agressivo. Suzuki tá com preço agressivo. Suzuki, Zontz, Hauju, toda a linha JTA, JTZ e JToledo, que estão mantendo o preço, não vão conseguir mais manter. Isso aí é fato. Não dá. Não tem como. O mesmo problema que o Shinerai teve, eles vão ter. Só que é rápido. Eu dou aí, no máximo, 60 dias pra já, buf, subiu tudo. É capaz que até no mês que vem já subi tudo, tá? Mas no máximo, 60 dias, ó, pipoca tudo. Triumph vai subir. Linha 400 a todo catálogo. BMW, as mais caras, vão subir preço. Harley Davidson, não preciso nem dizer, porque Harley Davidson... A gente nem fala. Mas, provavelmente, os lançamentos que a Honda... Provavelmente, a Honda que vai trazer aí, Hornet, Transalp, eu não sei o que eles vão... Se eles vão fazer mesmo esse ano, se eles vão repensar, não sei. Royal. Royal. Que tá tentando segurar o preço. Olha, eu sei. Isso é a informação que eu tenho. Diretoria da Royal brigando com a matriz pra manter o preço da Super Meteor. Não dá. O Rick já trouxe em primeira mão. Ricardo, do Canal Papo na Moto, já trouxe em primeira mão. Essa informação que o preço vai subir. Isso a gente já sabia. O próprio Rick já trouxe a informação pra mim, já conversando comigo. Eu conversando com o pessoal da Royal. Não tem como. Exatamente pelo mesmo problema da Shinerai. Não tem como. Mesmo eles brigando, pedindo lá pra matriz pra segurar preço. Mas eles estão segurando o preço de algumas motos. Linha 350? Esqueçam. Se você tá esperando aí linha 350 ficar nessa base aí que vocês estão aí, esquece. Vai aumentar o preço. Então, quer comprar uma linha 350? Compre logo. Vai aumentar o preço. E por último, e que foi a montadora junto com a Suzuki, que, na minha opinião, mais trabalhou o preço positivamente, Bajad Brasil. São duas empresas que eu tô aqui batendo palma e parabenizando por terem mantido o preço. Por terem realmente trabalhado o preço mesmo. Fazendo o jogo de cintura, estica e puxa, nesses últimos 12 meses. Suzuki, J. Toledo e Bajad Brasil. São duas empresas que mantiveram o preço. Brigando mesmo. A Bajad brigando com matriz, segurando o preço. Matriz bancando. Seu Valdir trabalhando certo aí, mantendo o preço. Parabéns, Seu Valdir. E ao João Toledo, a equipe, Dona Fernanda Toledo, o João Toledo, o filho. Todos eles, parabéns, porque mantiveram o preço Suzuki. Vocês não vão achar mais preço assim. A partir de 60 dias daqui pra setembro, acabou a festa. Acabou a festa toda, vai aumentar o preço de tudo. Tio Chico, pode ser que não aumente, porque não vai cair o dólar. Se cair o dólar, a projeção até o final do ano vai se manter. Então, todas essas que eu citei, talvez mais outras, elas não vão conseguir manter preço. Por quê? Porque já estão segurando esses preços há muito tempo. Elas estão pagando. Então, não dá mais. Quando você estoura o dólar e o frete tá 13 mil dólares, impossível manter um preço desse. E manter esse tipo de competitividade, sendo que todas as outras aumentaram. E vão aumentar. Digo, amiguinho, você tá nervoso. Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma. Calma, calma. Preço das motos vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A inflação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma, calma. Calma, amiguinho. Calma, calma. Preço. Os preços das motos vão ficar na mesma. A calma, amiguinho. Carma, calma, calma. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar Com moto ou sem moto, vamos celebrar Calma, amiguinho, calma, calma, preso Os preços das motos vão ficar na mesma Calma, amiguinho, calma, preso Os preços das motos vão ficar na mesma